Pra ver se fica diferente O pessoal tá falando que eu tô dirigindo no lado direito do caminhão Fiz uma inversão de câmera aí pra ver se melhora Agora eu não sei se fica certo assim ou se do outro jeito É que no PC não tem como eu saber No celular não tem como eu saber, no PC dá pra saber Quero saber de vocês aí se agora ficou correto Ou a câmera ainda tá invertida, parecendo que eu estou dirigindo Do lado direito Então tá, dá uma opinião aí Vamos ver se funciona Dá pra fazer assim e dá pra mudar ela pra cá Para o outro lado aqui Posso colocar a imagem da rodovia no meu lado direito ou no meu lado esquerdo Não sei qual que fica correto Um abraço